Gente, vocês querem entender o que aconteceu no primeiro turno da eleição francesa e o que é que explica essa ascensão da direita aí pelo mundo afora? Tem que ler o artigo brilhante da Catarina Rochamonte para o site O Antagonista. O título é França, Triunfo Nacional Populista e Ameaça Extremista à esquerda, que você encontra no link que aparece aí na tela seguinte. A imprensa do consórcio, gente, insiste na expressão extrema-direita para tudo que tiver um passo além da social-democracia. Mas o que está acontecendo é precisamente o contrário. Partidos como esse Rassemblement Nacional da Marine Le Pen, que levou um terço dos votos dos franceses, vem numa trajetória inquestionavelmente consistente de afastamento do extremismo, que envolveu até mesmo o rompimento dela com o pai dela, que era o verdadeiro extremista e a mudança do nome do partido, para oferecer uma resposta consistente às questões que hoje mais estruturam a opinião pública na França, na Europa em geral e no resto do mundo, que giram em torno da forma extremista com que a esquerda ou o que o islamo-esquerdismo, uma expressão que já se usa lá na na Europa, que assola a Europa, os Estados Unidos e outros cantos do mundo em torno de questões como identidade, racismo, islam, imigração e segurança pública. Ou se vocês quiserem, numa linguagem mais mais próxima à matriz americana, que é da onde vem a vertente brasileira importa o seu discurso, nós estamos falando do wokeismo, da escrita inclusiva, da propaganda LGBT nas escolas e etc, etc, etc. A Catarina mostra, gente, que os best-sellers das universidades americanas de hoje, tomadas aí pelo wokeismo, são os filósofos franceses dos anos 60, o Foucault especialmente, em cujas cabeças tudo isso nasceu. O que explica para a gente que estava nos barracões da filosofia da USP nos anos 70, como eu, por que que essa esquerda americana, que é a de mais baixa imunidade de rebanho contra esse esquerdismo infantil, com o qual ela nunca tinha tido contato antes aí da presente geração sem circunstância, nascida e criada na internet, por que que esse esquerdismo americano infantil lembra tão pateticamente o do Brasil daquela época? É do Foucault, gente, que vem essa condenação inapelável, aí pelo pecado original, da branquitude, do patriarcado, do colonialismo, da heteronormatividade, que nos faz a todos irremediavelmente, ou como ele diz, estruturalmente racistas, sexistas, transfóbicos e etc., independentemente do que a gente faça, do que a gente diga ou do que a gente pense, não tem remissão possível, é matar ou morrer, e é por isso que o mundo está dividido como está, e é aí, como mostra a Rocha Monte, que essas entidades aparentemente irreconcilháveis aí do esquerdismo woke, do islamismo, se dão as mãos, o que explica o que se viu nas universidades americanas, e assim que foi anunciado o resultado da eleição francesa, o que se viu das hordas islâmicas de mãos dadas com a esquerda verdadeiramente extrema e radical, saindo às ruas para depredar Paris. Então, de novo, gente, no site, aparece O Antagonista, França, Triunfo Nacional Populista e Ameaça Extremista à Esquerda, pela Catarina Rocha Monte, que está nesse link que você encontra na página seguinte. Tchau, gente.